Fatias perfeitas dão a seus pratos beleza e simetria. Sabendo disso, é que a Urano lançou no mercado o seu multifatiador. Auxiliando na velocidade do preparo de alimentos, os multifatiadores Urano são acessórios indispensáveis na sua cozinha. Robustos, totalmente em aço inoxidável, são de fácil manuseio, manutenção e proporcionam um resultado eficiente. As alças anatômicas proporcionam uma operação cômoda e segura, e o protetor de corte acomoda o alimento a ser fatiado no carro e evita acidentes ao operador, garantindo um resultado perfeito. Se você necessita de fatias perfeitas e simétricas para suas saladas e pratos preferidos, a Urano tem o equipamento certo para você. UTSHT5, estrutura toda em aço inoxidável, corta em fatias de 5 mm de espessura. Na hora de comprar, dê preferência para quem sempre esteve ao seu lado, garantindo o seu sucesso.